Em reunião extraordinária do Conselho Universitário da UFSM, realizada no dia 2 de outubro, a Universidade manifestou posição contrária ao projeto Futurice. Esta sessão do Conselho foi diferente das que ocorrem semanalmente na instituição. Desta vez, a discussão foi aberta à participação de estudantes, docentes e técnicos administrativos que lotaram o Centro de Convenções para expor seus argumentos sobre o projeto de lei Futurice. O debate teve início com a fala dos representantes das entidades sindicais ASUFSM, SEDUFSM e ATENS, além do Diretório Central dos Estudantes. Também houve espaço para a fala de 15 membros da comunidade acadêmica. A maioria das manifestações se mostrou contrária ao programa do governo e destacou a necessidade da manutenção da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão das universidades. Ao final da reunião, após o debate entre os conselheiros, o Consul votou a redação definitiva da nota oficial, na qual a Universidade Federal de Santa Maria se manifesta contrária à minuta do projeto de lei Futurice.